A iniciativa surgiu depois que ele não tinha, nada pra menina, só pra meninos. Aí surgiu a ideia, a gente chega pra Danos Neto e joga a proposta de colocar um balé clássico no clube de Santa Cruz. A tendência é só crescer, mais e mais e mais. Ano que vem a gente vai ter que aumentar o grupo. Hoje temos 30 meninas, o local é amplo, certamente tem que trazer bastante menina pra cá. Agora o único problema é porque pegou o clube de surpresa, né? Aí pra não ter que tirar despesas do clube de Santa Cruz pro balé, aí eu queria o patrocínio dos torcedores de Santa Cruz, quem pudesse patrocinar, padronizar a roupinha, colocar o colan com o círculo de Santa Cruz. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Amém.